Nós vamos até a zona sul da cidade falar com a repórter Paola Viana, que acompanha toda essa movimentação na estação Jabaquara. A Mônica Simões trouxe aqui pra gente, Paola, a situação que realmente é desesperadora do trabalhador, de quem precisa do transporte coletivo, especificamente do metrô também. Qual é a situação de momento por aí? Conta pra gente. Um bom dia pra você. É, César, aqui a situação também é muito difícil desde cedo. Bom dia a você, muito bom dia a todos que acompanham o Hoje em Dia. A gente tá numa estação muito importante, né, que dá acesso, faz baldeação pra outras linhas, como a linha verde, que está paralisada também, linha vermelha, além também da linha prata, que continua também sem funcionar nesse momento. Os usuários, claro, desde a madrugada, aguardando que a catraca fosse liberada, hoje e agora, nesse momento, já estão sem paciência, já se aproximam aqui do portão do acesso ao Jabaquara. Eles não aguentam mais. Tinha antes uma previsão, César, de que voltasse ao normal por volta de 11h15, 11h20, mas o Sindicato dos Metroviários traz agora a informação de que esse horário possa, então, ser antecipado. Por isso, as pessoas aqui já aguardando pra entrar. Nessa estação, os funcionários já voltaram ao posto de trabalho, mas o que está sendo feito nesse momento é uma revisão operacional de todas as composições. Eu já tinha acompanhado aqui a história da Josi, ela é fisioterapeuta e precisa urgentemente atender uma paciente que fez uma cirurgia, né, Josi? Exatamente, sim. Eu preciso atender não só uma, como várias pacientes, né? Estamos aguardando agora aqui pra dar a liberação aqui pra gente voltar ao nosso posto de trabalho, né? Não só ela, viu, César, mas muitas outras pessoas que dependem do metrô pra conseguir chegar ao trabalho, assim como essa jovem também, olha, desde 6h da manhã, com uma nenê no colo, que precisa ir pra Jundiaí fazer exames importantíssimos de rotina, que não poderiam ser desmarcados. Tá difícil e cansativo, imagina pra você, né, com essa nenê, com a sua bebezinha no colo já há tanto tempo. E desde as 6h e 40h da manhã aqui, tá muito difícil. Ela chegou a fazer uma simulação de carro por aplicativo, viu, César, mas o valor foi muito alto, cerca de 240 reais. Então todas essas pessoas agora, vou subir aqui com o Ronaldo Pereira devagar pra vocês terem uma ideia de como está aqui a estação do Jabaquara. Esses são usuários que não tiveram como, não tiveram outra alternativa pra poderem ir ao trabalho. Não conseguiram pegar ônibus, mesmo porque os ônibus estão lotadíssimos durante toda essa manhã. O carro por aplicativo, que foi o caso da Pâmela, também muito caro, muito alto o valor. Então olha quantas pessoas aguardando pra que a catraca seja liberada o quanto antes e essas pessoas possam, então, ir para os seus compromissos, ir para o seu trabalho hoje. Desde cedo, desde as 4h e 40h da manhã, que quando o portão deveria ter sido aberto, as pessoas começaram a chegar aqui no Jabaquara, onde a gente acompanha a situação desde cedo. Muitas foram pegas de surpresa, não sabiam desse movimento de greve e aí aos poucos, então, começam a ir em busca de uma alternativa pra conseguir chegar ao trabalho. Então, essa previsão de 11, 11 e 15 pode ser até que seja antecipada e a catraca livre, então, seja liberada pra esses usuários. Lembrando que eles vão ter acesso, então, à estação sem pagar nada, enquanto o movimento de greve continua. Voltamos ao estúdio do Hoje em Dia. Olha, Paulo, mesmo assim vai demorar um pouco mais pra situação ser normalizada. Nós vamos continuar de plantão, a Paola, todos os nossos repórteres, as nossas equipes, pra trazer sempre a informação ao vivo pra você. E a nossa esperança é de que, realmente, essas portas, as catracas sejam liberadas o mais rápido possível pra desafogar essa quantidade de gente que fica aí à espera e sem saber, sem notícia. Vai acontecer, não vai acontecer, permaneço aqui, tenho que buscar um outro caminho, sendo que esse outro caminho também é muito difícil, como a gente já mostrou também, através dos ônibus superlotados. Então, uma situação bastante complicada pro trabalhador aqui na capital de São Paulo.